Galera, aqui é o El Mago e vamos começar mais um vídeo do KTL Liga Ouro, é Thunder vs. From the Abyss, o segundo jogo. A Thunder é com Rosa, Panda e Super Mago, quase o mesmo time da From the Abyss no jogo 1, enfrentando a From the Abyss com o Stimmer, Sackler e Killorf. Eu pedi pra From the Abyss um Stimmer de dano e o Sackler de int, velho, mas acho que não vai ser o que vai acontecer pra mim, vamos ver, velho. Temos aqui o Stimmer do Gen Abyss, o Killorf do Zeppin e o Sackler do Ultimate DZ, ou seja, né, suas lutas de fora. E do outro lado temos o Tubarãozinho no Super Mago, Tiquititas, o Pandawa e o Metiolate no Osamodas, Osas de int. Panda dando corpo a corpo e o Super Mago também, o Panda não tá tanque muito, mais ou menos, né, velho, bastante resistência, né, velho. Mas acho que vai ser um Pandinha mais jogador. Vamos ver, velho. O Gen Abyss tá com o Stimmer de suporte e vão contar com a erosão única exclusivamente do Killorf. O time da Thunder tem erosão com o Super Mago apenas, mas a gente às vezes nem tem certeza se ele vai usar ou não a erosão, né. Vamos ter que descobrir, velho. A erosão de Super Mago, aparentemente ele vai usar, mano, porque tá de água, tá ligado? Corrente Quadramental e Bresk, vamos ver, velho. Mas o Oza já mandou dois PA pro Panda e a ideia dos caras aparentemente é essa, né, velho. O Oza leva e os caras dão o Dalio. O Panda leva e os caras dão o Dalio, vamos ver, mano. Por que os jogadores não usam skin no escudo? Rapaziada, no KTA não é permitido se usar skin no escudo, acredito que por dois fatores. Primeiro, pra uma equipe saber melhor o que tá enfrentando na outra, né, isso é muito importante pra gameplay, pra você conseguir desenvolver uma estratégia, fica melhor pra entendimento, né. O escudo, eu diria que é o item que faz mais diferença numa build, tá ligado? Em qualquer build, o escudo é o principal item ali que pode mudar, que diz o estilo de jogo do cara, tá ligado? E pra quem tá narrando o jogo também, não ficar tipo toda hora, Ah, eu acho que ele tá usando o escudo tal, mas pode ser que ele esteja usando o escudo tal. Não ficaria um theorycraft de build, tá ligado? O cara fazendo teorias sobre o que o cara tá usando de escudo e não sobre o jogo em si. Então, mostrar o escudo é importante porque, como eu disse, é o item que mais interfere na maneira que o jogador vai jogar e aí fica melhor pra quem tá narrando, pra quem tá jogando e até pra quem tá assistindo, né, velho. Então, é uma escolha assertiva deixar os escudos à mostra. E aí não existe escudo item de skin pra escudo lá, no servidor do KTA. O que é engraçado, porque todos os times, né, além da competição e da premiação em dinheiro, é óbvio, a rapaziada almeja os escudos de aparência, né, a premiação em escudo. Mas no campeonato nem você não usa. Mas no campeonato nem você não usa. Lá vai o Uper, mano. Deu erosão, bateu o que tinha pra bater, roubou status, mas, mano, avançou bastante, hein, cara. Os malucos da Thunder tão maluco, hein. Vamos ver o Geabiz como vai seguir aqui, cara. O Permago deu aquela avançada, já mandou a erosão pra cima do Killorf. Vamos ver a resistência água deles. 33% do Geabiz, 43% do Zeppin e 40% do Ultimate DZ, velho. E aí o Geabiz já vai potencializando o Sacre e o Killorf, né, velho. Cara, será que algum dia a gente vai voltar a ver Crocálibur aqui no KTA, velho? Difícil, hein, mano. O Geabiz ganhou a primeira luta? Ganhou, velho. O Flamengo deve vencer a primeira. Gea estreou de Oz e estreou com vitória, o Arteco. Na Record, Jesus. Na Record, no YouTube, no HBO e na Band, parece. Lá vai, mano. Colocou o Dragão Albino, vai batendo e amplificando a erosão lá no Killorf, né, velho? Ele já vai profitando ali. Vida máxima do Zeppin, 3.998. Ele é o próximo a jogar. E é possível aí que a Front of Ebbz foque justamente o Uper Mago. Mas focar o Uper Mago eu não gosto. Eu iria no Oz, viu? Falar a verdade, até porque o Oz acabou de jogar. Mas vai no Uper, né, velho? É onde ele chegava andando. Focar o Uper Mago é muito ruim, velho. Porque o Uper Mago ele se bufa muito escudo com tributo, com contribuição. Pode ficar um jogo complicado pra Front of Ebbz, se der bobeira, viu? Mas, mano, é muito dano do Killorf, hein? Ele meteu o modo Canino, não quis saber de muita conversa e arrebentou o Uper Mago aqui na erosão. Vida máxima da Uper, 4.065 pro Tubarãozinho. Vida máxima do Zeppin, 3.998. Bem equilibrado o jogo. E vamos ver como é que segue. Lá vem o Panda do Tiquititas, mano. E aí vamos descobrir se esse Panda tá danudo agora. Eita, Panda é de terra, velho. Nossa, mãe. O Panda tá muito danudo, velho. E aí, Altin? Você veio pela notificação do Dolphus, mano? Seja bem-vindo, velho. Fico feliz que você tá aí, cara. Meu Deus do céu. Aqui deu ruim pra Front of Ebbz, mano. O Sakri ainda pode fazer algo, né? Mas assim... 3.300 a vida máxima do Zeppin, mano. Publicados os jogos, hein, mano? Mas a Penitência veio. O Panda tá batendo muito, cara. Panda tá com 775 de dano, velho. 24% de resistência só a terra também, o Killorf, né, velho? Aí pediu pra tomar, né? Mas ok, o jogo tá equilibrado, ó. 3.400 a vida máxima do Killorf. 3.300, né? E 3.100 a vida máxima do Tubarãozinho, velho. Que jogo, hein, mano? Carnificina vai rolando aqui, hein, rapaziada? Bora que vamos. Galera, vale dizer que eu tô fazendo um desafio agora. Faltam 13 pessoas pra gente bater nosso desafio, hein, mano? Se a gente bater 200 espectadores na transmissão, vou fazer um sorteio exclusivo só pra aqueles que estão no chat. Quem tiver condição de ajudar, chamar um amigo, abrir a live em outro lugar, abre aí e vamos que bora, hein? Faltam só 13, rapaziada. 13 de vocês precisam me ajudar, velho. Bora aí, mano. Eu acredito que tem gente pra ajudar. Vez da Uper, mano. 2.940 a vida máxima do Uper Mago. Tá numa situação complicada, hein? Salve, salve, Satan! Olha aí quem chegou, se não é ele. Satan loves bacon, velho. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelos 19 meses. Dá-lhe que vamos. Boa sorte nos nossos sorteios desse mês. E é nóis, velho. Que belo domingo, hein, rapaziada? Domingo de alegria. O retorno do KTA Liga Ouro. Eu já tava com saudade de ver esses caras jogando um Dofus, mano. Vai chegando a vez do Gen Abyss. Ele colocou o Pescador pra travar o Oz. Travou ele muito bem por ali. Vai dando mais uma Guardiã com Dick pra proteger o Killorf. E tome ali um daninho, tirando o dano da Uper Mago, né, velho? Reduziu os danos de 60 aí por um turno. Vamos que vamos. Olha quem apareceu aqui, meu maior rival, Jesus. Que isso, cara. Lá vai o Mecholati agora. Vai batendo no Killorf. Troca aí de lugar com o Sakra, graças à penitência. O Killorf, a Front of Herbs meio que vai gastando tudo que tem aí pra conseguir manter esse Killorf tranquilo, né, velho? O jogo tá muito equilibrado entre as duas equipes, mano. Sendo sincero, eu achei que seria um pouco mais fácil pra Front of Herbs, mano. Pelo fato da erosão dupla, tá ligado? Mas não tem nada fácil, não tem... Né, não tem mais bobo no Dofus Ball, velho. Já diria o ditado. Dragão vai dando o Bresk no Sakrier. E é isso. Vida máxima da Uper, 2.795. Vida máxima do Killorf, 3.179. Front of Herbs tá na vantagem, mas tem que ver quanto é que isso aí vai durar, né? Lá vem ele. Nossa, ele vai arrebentar a Killorf, a Uper Maga agora, velho. Killorf tá de Lady Jessica, tá? Eu não havia falado sobre isso antes. A Uper Maga. Meu Deus do céu. O Zeppin jantou a Uper aqui, rapaziada. Atropelou a Uper Maga. 2.037 é a vida máxima da Uper. 1.500 de vida pra ela. Agora a vantagem já tá em mais de 1.000 pontos a favor, né, velho? Da Front of Herbs, pelo menos nas vidas máximas. E quem joga na sequência é o Panda do Tiquititas, que tá batendo muito de terra também. E vai buscar aí, igualar a parada, velho. 30% de erosão pro Killorf do Zeppin, 35% de erosão pra Uper Maga do Tubarãozinho. Já mandou brasagem, velho. Brasagem, né, no quesito vulnerabilidade, que agora mudou. Deu stab e pegou a Uper no colo, velho. É, meus amigos, é isso mesmo que você tá vendo, hein, velho. A Gua Santa tá segurando bem? Tá. A Gua Santa não é um time bobo também, não, mano. Ó o Saker, como é que chega, velho. O Ultimate DZ chegou, finalizou o Dragão Melânico. Vai batendo ali no Tiquititas e no Metiolati também. Não dá pra pegar a Uper Maga, por isso ela está imune no colinho de papai, no colinho do Pandeco. Vamos lá, hein. Vem, Tubarãozinho. Vamos ver o que ela vai fazer, cara. Ó, o Killorf tá um pouco longe, mano. Eu não sei se o Uper Mago consegue erudir a toda essa distância, né? Vale dizer que erosão de Uper Mago também só dura um turno, rapaziada. Sai, 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 sai. É, não conseguiu por enquanto não, mano. Vai erudindo o Saker mesmo, velho. Se não tem tu, vai tu mesmo, né? Já diria o ditado. Vez o Geabice, velho. Vai dar escudo, P.A. e cura no Killorf. Toma. Erosão de Uper Mago é seis casas sem linha de visão. Mas precisa estar no modo Água, né? É, Estado Água, né? Modo não existe. Mas é. Só que ele erudiu, ó... Sacra, né? Puxou todo mundo o Geabice. Corrente pra um, assistência pro outro. E beleza. Quem jogou agora é o Metiolach. Eu uso P.A., seis P.M. é um sonho. Agora o Killorf do Zeppin respira com um pouco mais de tranquilidade, pois não está com erosão além da erosão base. Erosão de Uper Mago é horrível, Bicadelo. Eu concordo muito. A pior erosão do jogo, né, velho? Mas é aquele negócio também, né? Antes tê-la do que não tê-la, né? Se bobear. Chega a vez do Oza, vai pegando carga pra fazer o Gob castanho. Vai querer colocar ali, talvez, o pano em gravidade, não sei. Ih, passou com o P.A., hein, mano? Passou com o P.A. ou não? Gastou tudo. Não sei se ele chegou a gastar tudo. Fiquei um pouco confuso agora. Pede a polaridade. Essa não ter é igual ter, Vic. Perfeito. Bora, galera. Faltam 12 pessoas pra gente bater nosso desafio, mano. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda aí, velho? Eu mesmo já tô com a live no celular também pra ajudar, velho. Vamos aí. Vez do Panda, mano. São 11 pontos de ação e 10 de movimento pra ele. Ele que tomou o Bresk agora. E é isso. Tofu tá batendo 50? O Oza não é de age, não, né? E aí, Altinho? Obrigado pelo follow, viu, mano? Seja bem-vindo de volta. Ó, o Panda chegou e vai bater na Sackler, né, mano? Porque a Sackler é quem tá erogida nessa vez. Deu brasagem, colocou a Sackler do famigerado Ultimate DZ no estado de gravidade pra garantir que ele não chegue lá na Uper Maga do Tubarãozinho. O Panda jogou bem agora. E aí a Uper vai ter o seu turno pra bufar uma contribuição, né, velho? O jogo tá franco, Jesus. É trocação. Os caras tão jogando pra ganhar, velho. Tá bom o jogo da final. Tô gostando. Bora, galera. Falta pouco. Por que será que focaram o Sackler? O Panda acabou batendo 901 skill. Não entendi, debate. Vezes o Tubarãozinho, mano. 12 AP, 6 PM. Nossa Senhora, achei que o Tubarãozinho ia ficar tranquilo. Ele avançou pra cima do Giabice e vai batendo na Sackler, velho. Erodio novamente. Tome dano, dano tome. E é isso. Doideira, hein, mano? Mas bufou o escudo, né, velho? Bufou a contribuição que a gente tava imaginando. Perfeito. Tá com muito escudo o Uper Mago também, velho. 1.560 de escudo na mão dele. Fala dele. Tá bom pra vocês, rapaziada? É bom, né, velho? É um bom começo, é um bom começo. Vamos lá. 1.877, chefe da máxima do Tubarãozinho. Quem joga agora é o Meteor Lat, o Meteor Dente, o Meteor Bresk. Vamos ver o que ele faz. Sai fora, Jesus. Vai ser de mais nada, rapaz. Pelo futebol em si o quê? Não, mas seria legal. Mas não contra o Palmeiras. Deixa pro ano que vem. Se não for Palmeiras. Próximo a jogar é o Zeppin, velho. Vamos ver o que ele faz. Ele vai dar erosão e vai passar o Ebano, hein, mano? Já entrou no modo cão. O Zeppin tá ensandecido, velho. Tem chance de finalizar? Será? 1.600, mano? Não, tem os 1.800 de vida ali. Muita vida. Mas a coisa tá boa. A From Debs agora vai tomando as rédeas da partida novamente, né, velho? Vida máxima do Tubarãozinho. 1.404. 988 de vida pra ele. Eu não sei porque os caras começaram a focar a Sakner, velho. Juro. Depois que o jogo já tava... Tá ligado? Tava... Tava bem parelho, mano. Tava bem parelho. Aí os caras começaram a focar o Sakner, cara. Por quê, né, mano? Ó lá, ó. É porque o Sakner só tem 14% de resistência à terra, né, velho? Tem ainda menos que o Killorf. Mas mesmo assim, cara. Esse panda tá judiando do Sakner, tá? 1.200 de dano aí, velho. 3.300 da vida máxima do Ultimate de DZ. Ele joga agora. Sakner é outro personagem muito difícil de você focar, mano. Bufa muito escudo. Bufa vida. Reduz muito dano. É doideira, mano. E olha quanto se cura. Pô, graças a Deus. 750 de cura. Destruindo a Uper Mago. Finalizou a Uper. E ainda ficou vivasso o Ultimate de DZ, velho. GG na tela, velho. A Frondebis voltou, rapaziada. A Liga Ouro também. Olha que beleza, né, velho? Belo jogo da Frondebis, mano. Foi um bom jogo da Thunder também, né? Os moleques foram muito bem, mano. Foram muito bem. O Gia botou PA até na torre agora. Só de sacanagem. 3v2 pra Frondebis, mano. Frondebis vai começando aí a Liga de Ouro em Victor, hein, rapaziada. Meu Deus do céu. Quase foi gol do Água Santa agora, hein, Jesus. Minha Nossa Senhora. Passou perto, tá? Se o cara tocasse, era gol, satanás. É verdade. O maluco foi fominha, mano. Quis se consagrar na final do campeonato. Fosse humilde, tocava e fazia 1x0. 6 APs, 5 PMs e o sonho pro Mecholat. E aí os caras voltaram a bater no Killorf, né, velho? Só que agora os caras perderam a erosão, né, mano? Aqui acabou, velho. Aqui é só esperar a Thunder desistir, mano. Porque acabou. Tá ligado? A Thunder perdeu as duas na estreia, velho. Estreia difícil, né, mano? Contra a Frondebis. Pegaram logo... Uma pedreira pela frente. O segundo jogo foi muito melhor que o primeiro, né? Pra Thunder. Mas ainda assim não foi suficiente pra bater a minha, a sua e a nossa Frondebis. Gol da Água Santa. Não acredito, velho. O Água Santa, velho. Que isso, cara? Qual foi, Palmeiras? Aí complica, hein, mano? Será que o Água Santa vai ser campeão paulista, mano? Doideira, tá? Se for, tá? Quem joga agora o Ultimate de DZ, velho? 3 PA, 4 PMs e o sonho. Será que eu já puxo o dragão? Vai escurando, vai batendo e é isso. Somos todos abissal, velho. O único abice que eu tô torcendo é o GM, velho. Sai fora, rapaz. Quem fez o gol da Água Santa ainda é meu xará, velho. Bruno. Mas ele tem o sobrenome do cara da novela, do Rei do Gado, pô. Bruno Mezenga, velho. Vai chegando a vez do GM, já botou a torre, deu o dique e lá vem ele. Cara, o jogo não acabou ainda não, viu, velho? Tá comigo que eles dividam o quilômetro, pô. Se os caras da Thunder não ficassem mudando de foco por sacra toda hora, esse Cláudio já cheia de chapéu já também. Diga de passagem. O Oza curou muito o Panda agora, hein? Minha Nossa Senhora. Vida máxima do Panda, 4 mil. Vida máxima do Oza, 4 mil novecentos. Vez do Zeppin. 14 pedazes e 5 pênis pra ele. 1 mil novecentos de vida, 5 de escudo. 2 mil e seiscentos de vida máxima. Já deu velocidade pra bufar um escudinho aqui, né, velho? Velocidade, cadáver. E bora. O Pandão já deu um Bresk aqui pra cima do Killoth. Estabilizou o Saker por ele ficar em gravidade. Tem oito pedazes ainda de Kititas. 1 mil novecentos de vida. Mano, o Killoth tirou mil da vida máxima do Panda em um turno, mano. É muito dano, né, velho? Que isso. O Panda vai bater no que dá. Não finalizou a torre ainda. E chega a vez do ultimate de Z. Ele vai se puxar nessa guardiã com o contra-ataque. Agora ele pode se puxar no Killoth, né? Eu não sei se dá, na verdade. Dá pra se puxar estabilizado, mano? Acho que não. Mandou um Mando Scorpion, tirou fuga. Tortinha, bufou o Eba no Passoli. Espada e pulverização do Killoth. Vez o Giabice. Vai curando e dá o escudo de pé para os caras, velho. E toma. Sai louco, que pisão no Piqueireza, hein, mano? O bagulho deve ter doído, hein? Vez o Giabice e já vai terminando. Ainda rolou um escudo para o Killoth também. O sonorzinho para soltar ele do Panda. Que beleza. E soltar ele do Panda foi bom para o From Debs. Para o Oz não conseguir curar muito o Panda enquanto baixa no Killoth, tá ligado? Lavar o Meteolate. 11 P.A. para ele. Já mandou o Dracônico. Botou o Draco e quitou. Ok. From Debs venceu, rapaziada. Tá lá. O Giabice já mandou o GG. E é isso, velho. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. E é isso. Bora que bora, velho. GG na tela. Se você gostou, deixa o like, hein. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui. Vamos lá.